A CIDADE NO BRASIL Não é essa não, é necessário, é necessário. Por isso que o festival, as coisas que ele desenvolve paralelamente, desenvolve essa consciência e principalmente a possibilidade de ver o pessoal praticando, o pessoal trabalhando, é uma classe a mais. É também o desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento artístico, tem muita coisa junto disso. O processo todo que envolve a música, que envolve a cultura. Você vê hoje, aqui em um lugar, a gente está falando de um festival de jazz, que por causa do festival de jazz, a cidade tem um acesso, turisticamente falando, muito importante, que gera receita, que gera, se entendeu, futuras coisas para a cidade. Com certeza é possível avaliar o conhecimento e o talento dos alunos que estão aparecendo. Tem sempre um ou outro que se destaca. Não sei se a palavra seria um talento raro. Existem talentos e às vezes você diz que essa pessoa é mais talentosa, tem mais jeito para a coisa. Mas o talento em si, ele chega a um ponto que ele não ultrapassa daquilo. O talento, a pessoa pode ser talentosa, mas se ela pegar e trabalhar, é que nem um diamante, se pega o diamante da água lá, ele é bonito, é uma tela bonita. Mas se folia, se cadarece, então ele vai repetir todas as cores do arco-íris. Assim é um talento também, com certeza, eu vi entre meus alunos alguns que, de fato, são muito talentosos e tem essa escola, com certeza, de tocar na noite, de tocar em bares e tudo. Isso é uma escola incrível, mas também é limitadela, porque você só vai chegar a um ponto. Então chega uma hora e você fala, mas eu tenho que ter mais informação. Daí essa oportunidade de eles estarem com professores e pessoas que possam impactar a vida deles, ou que possam trazer informações novas ou diferentes, que façam pensar em forma de estudar música. Isso é muito legal. Então a gente vê isso e a gente fica contento de ver que tem alunos apaixonados por isso. Eu acho que não tem, na minha opinião, não tem não. Eu acho que era muito mais Rio, né? Na verdade, o mercado tomográfico vive... O Rio de Janeiro viveu muitos anos no mercado tomográfico, mas isso mudou muito. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, a gente tem oportunidade de ter nichos musicais vivendo os corta-porta. Eu acho que é possível... Eu acho que é, né? Isso não é nem possível. Você vai, por exemplo, eu estou falando bem de forma, Marcelinho, mais conhecimento de calça, porque ele está aqui, eu estou há 22, 23 anos morando na Califórnia, mas eu estou em contato e vejo com a música. Eu sei, por exemplo, que a música na Bahia, ela se mantém por si só. É consumida muito, aliás... Fabrica-se axé lá e se consome, axé, milhões de copias. E não precisa... Não interessa se São Paulo vai comprar, se Rio vai comprar, mas a música tem vários segmentos. Mas esse tipo, se tratando da música que a gente faz... A música é uma só, mas tem vários estilos, várias coisas. A música que a gente faz, que requer também um estudo maior, não para apreciação do leito, mas quer dizer, isso diminui o acesso, não a música de massa, não a música que você fala, todo mundo está cantando, embora tenha melodias lindas e todas essas coisas, mas começa a atrair um público que gosta da qualidade de música, mais refinado. Então, não estou falando que uma coisa é melhor que outra, estou falando que esse tipo de música que a gente faz, naturalmente, tem um mercado muito menor do que um... Mas ao mesmo tempo amplo, porque, por exemplo, a gente pode tocar do norte a sul. Mas internacionalmente, isso aí tem muito mais força. O Vitor Ramiro, por exemplo, que é um compositor gaúcho, a fluência do trabalho dele é mais para o sul. Entendeu? Isso é curioso. A RBS promove os artistas do sul, reforça isso, o que é bacana. Como lá a cultura, por exemplo, de Pernambuco, eles reforçam bacana isso. Como o Rio de Janeiro e São Paulo também. Eu acho bacana esse tipo de movimento, porque, primeiro, reforça a tendência do lugar. Infelizmente, o Rio de Janeiro está mandando muito funk aí, demais da conta. Mas é uma característica daquele lugar. Entendeu? Agora, o que eu falo, o mercado da gente, do músico, é um mundo. E não tem quem diga que existe uma fronteira para isso. Não é provada e não existe essa fronteira. Não é provada e não existe essa fronteira.